Segura que bateu, 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 nossa senhora, sai daí de novo, sai, bateu, nossa Parou, vamos ver que carro é esse que tá parado aqui Vamos ver qual é o carro que tá parado aqui, perdeu metade do carro Metade do carro foi embora Olha lá, temos de outro ângulo, pegou muito forte Pegou muito forte o carro do Gustavo Pegou muito forte Pegou muito forte Pegou muito forte o carro do Gustavo 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 Pegou muito forte o Gustavo Pegou muito forte o carro do Gustavo Pegou muito lindosche Pegou muito forte o cara do Gustavo Pegou muito forte o carro do Gustavo